Olá, me chamo Carleane Helena Costa Tavares, bolsista PIBIC pelo CNPq, orientada pela professora doutora Zilmara de Jesus Viana de Carvalho, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Maranhão. Irei apresentar a nossa pesquisa intitulada Educação e Disciplina em Kant, o equilíbrio entre a animalidade e a humanidade. No pensamento de Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII, a pedagogia tem por finalidade a superação do homem de sua animalidade, tornando-o adequado à vida civilizada, proporcionando condições necessárias para a efetivação do pensar autônomo, logo permitir o indivíduo de se determinar sobre a própria vontade, haja vista possibilitar a coexistência sadia das liberdades, fundamentais, fundamental em uma sociedade civil, portanto regida por leis, na tentativa de impedir atitudes prejudiciais ao próprio homem e, consequentemente, ao seu meio social. Estamos falando de atitudes que dificultam o progresso moral humano. Logo, nosso problema central aqui é a importância da educação na visão kantiana com vistas ao desenvolvimento moral humano, evidenciando, para tanto, o equilíbrio realizado pela disciplina entre a coerção de nossas inclinações e o livre-pensar. Isso se ramifica em problemas específicos como qual a concepção de animalidade ou selvageria, qual o papel da disciplina como aspecto da educação, e como esta possibilita o controle das inclinações e por que faz-se necessária no desenvolvimento do pensar autônomo. Esta é uma pesquisa eminentemente bibliográfica e a metodologia usada foi a leitura sistemática e a análise crítico-reflexiva das obras de Kant sobre a pedagogia, a fundamentação da metafísica dos costumes, resposta à pergunta que é o esclarecimento, ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita e ainda cartas sobre educação e ensino. Através destes anos de desenvolvimento da pesquisa, obtivemos uma interpretação segura acerca da compreensão de Kant sobre a educação como formadora das disposições naturais do homem e voltada principalmente ao pensamento autônomo, e que o homem inserido no mundo apresenta-se como selvagem e rude em seu estado natural, precisando da disciplina. Através da disciplina faz-se possível o domínio das inclinações, e é ela quem realiza o equilíbrio entre a liberdade da vontade e a coerção adequada desta liberdade. Dessa forma, o processo educacional descrito por Kant nos garante a compreensão do que é o agir moral, que só é possível enquanto o processo de formando ou educando, que inclui a coerção da liberdade humana, tendo em vista o desenvolvimento da liberdade como capacidade de autodeterminação, condição imediatamente ligada Ao imperativo categórico kantiano, age de tal forma que a máxima da atuação possa tornar-se universalmente válida. Por isso, deve-se promover uma educação que favoreça o desenvolvimento do pensar nas crianças, fazendo-as refletir sempre. Nossas atitudes podem ter um caráter universal? Assim, a proposta kantiana de educação promove o esclarecimento. A ação consciente e livre do indivíduo ser capaz de escolher bons fins, isto é, fins aprovados por todos e que podem ser os fins de cada um. Um sujeito capaz de atitudes autênticas por conseguinte pode fazer bom uso de seu próprio entendimento, deixando de agir mecanicamente e discernindo se estas leis podem servir como imperativos categóricos e perpetuarem-se. Um sujeito capaz de atitudes autênticas por conseguinte,